Música Eu me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos. Música Quero uma polícia civil e militar, que em defesa do povo ative para matar. Música Mais um fake news. Música Vagabundo, jamais eu estou para você que você não merece. Música Contra o comunismo, pela nossa liberdade, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. É terrível você ver no julgamento alguém votando em homenagem ao maior torturador que esse país conheceu. É lamentável. Eu acho que o Bolsonaro é meu candidato porque o Brasil precisa viver. O Brasil está sufocado, o Brasil está morrendo as línguas em decorrência de uma política corrupta, de uns políticos sem vergonha, de uns políticos que não têm a mínima condição moral de estar governando esse país. Música Eu sou um patinho feio nessa história, mas que tenho certeza, tenho certeza, seremos políticos brevemente. Música Música Música